Música Bem amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Sadania, recebendo uma doutora Lígia Cocos, médica dermatologista, empresária. Doutora, vamos fazer uma questão aqui, aqueles mitos e lendas que eu gosto muito do meu programa. Mitos e lendas. É, questão da maquiagem. É realmente prejudicial ou não é prejudicial? Absolutamente não prejudicial, ao contrário, pode até proteger a pele, é uma barreira física até, contra a radiação ultravioleta. O que os dermatologistas sempre recomendam é que as mulheres não tenham preguiça, não vão dormir sem antes limpar bem o rosto, retirar a maquilagem, até porque especialmente essas maquilagens usadas para os cílios podem irritar a pele, se acordam no dia seguinte muito abatida. Então vamos limpar bem a pele para que os poros amanhãs são bem fechados, a pele luminosa, radiante e podem sim usar maquilagem à vontade. Perfeito. Shampoo, doutora, hoje em dia você compra shampoo de R$2,00, de R$5,00, de R$15,00, de R$30,00. Tem diferença no preço? É um grande problema para o médico dermatologista a questão do cuidado com os cabelos. Os cabelos depois só implante, né? Quer dizer, fazer milagre no cabelo, fazer nascer cabelo ainda não se conseguiu até hoje, né? Não, existem alguns avanços no crescimento do cabelo. Temos medicamentos como o Finasteride, que trouxe um bom avanço, ainda que não seja a solução definitiva, é uma maneira de segurar os cabelos dos homens e das mulheres também, até que a ciência tenha uma solução mais impactante. E shampoos, existem um sem número de marcas, de tipos, e muitos shampoos são bons, sendo baratos, muitos shampoos são bons, sendo caros, e muitos shampoos são ruins, caros ou baratos. É importante que o consumidor saiba também que o marketing é mais um ingrediente também dos produtos. E quando um produto às vezes investe muito em propaganda, naturalmente aquela marca se encarece, seja ele bom ou ruim, né? Então, propagandas dirigidas a um público-alvo, de maior poder aquisitivo. O importante é que as pessoas acabem aprendendo um pouco com a própria mídia, que tanto tem orientado, quanto a ingredientes, quanto a substâncias ativas. E já que existe a lei que determina que os cosméticos tragam nos seus rótulos posteriores a composição dos produtos, os consumidores podem se acostumar a ler esses rótulos e procurar coisas que sejam interessantes. Então, pessoas, por exemplo, com caspa ou oleosidade, podem procurar shampoos que contenham zinco, piritionato, sulfacetamida, enxofre, piroctoneolamina, substâncias que comprovadamente agem controlando a oleosidade, o eczema, a descamação, a caspa, e com isso fortalecem, sim, os fios. Pessoas que têm cabelos muito ressecados, muito danificados por procedimentos químicos, vão procurar substâncias que possam regenerar esta película, ou que possam parcialmente regenerar ceramidas, silicones, óleos de abacate, de avelã, fomblin, comperlã. São substâncias que, é claro, que não são de domínio público, mas que as pessoas vão se acostumando a ver até em reportagens, em entrevistas de dermatologistas. E uma observação que eu faria aqui, evocando até agora a noiva do século, Kate Middleton, como é bonito uma moça também de cabelo castanho, mais natural. As brasileiras sacrificam muito os seus cabelos no altar dos reflexos. Não esqueçam que reflexos e descolorações, por melhor que seja o cabeleireiro, cobram um preço altíssimo, os cabelos se partem, acabam ficando fininhos, ralinhos, da metade da nuca para baixo. As tinturas não, viu? As tinturas podem ser utilizadas. Mas os reflexos e as descolorações, que inclusive já se tornaram tão batidos, né? Todas as moças tão lindas, castanhas, acabam querendo ficar muito loiras. Às vezes elas podem ficar menos loiras, um pouco loiras, com luzes feitas com tintura ao invés de descolorações, que deixam aquele cabelo tão sem graça. E fora que muitos homens perguntam, os rapazes, eu lembro que meu filho perguntava, mamãe, por que aquela moça tem a raiz preta e depois o cabelo dela tem umas listas amarelas? Será que é tão interessante assim, aos olhos masculinos, que no fim é o que as mulheres também pensam muito, né? Em agradar ao olhar masculino. Vamos tentar até não nos sacrificarmos tanto em prol da beleza, até porque essa beleza pode não estar sendo alcançada. E sim uma aparência um pouco padronizada, igual, né? Todas as moças iguais. Vamos observar alguém que já aprendeu ou que esteja sendo bem orientada por grandes profissionais, como é a noiva Kate Middleton, tão bonita com seu cabelo castanho, e aproveitar e sofisticar um pouco a aparência, sofisticar é não danificar. Perfeito. Bom, para você que está acompanhando o programa agora, a doutora Lígia Cocos, né? Elegante, competente, bonita, médica e empresária. Hoje ela acabou com o programa com a sua elegância, porque ela falou que o nosso produtor parece o Sam Connery. Parece mesmo. E quando ele corta o cabelo, ele ganha um lustramóvel, e eu no meu barbeiro corto, cada 10 cortes a 5 reais ele me dá um grátis. Doutora Lígia, cremes. Realmente, como a senhora falou, o importante é não fazer com que a pele fique cansativa, quer dizer, que ela fique desgastada. Depois que dorme, você tem que tirar sempre a maquiagem. E os cremes, ajudam também a dar um rejuvenescimento na pele? Olha, ajudam, sim. A ciência avançou bastante. A cosmiatria é o braço da dermatologia, que cuida da conservação da aparência, da correção de situações inestéticas que estejam afligindo alguém. E muito se avançou. Existem produtos cientificamente reconhecidos como agentes poderosos na melhora da pele, na reversão até parcial do envelhecimento, na prevenção. São eles o ácido retinóico, o ácido glicólico, a vitamina C, os hormônios como estradiol colocados em creme pelos dermatologistas, e substâncias estimuladoras de colágeno como glicãs, protetores de superfície como os dimeticones, os açúcares poderosos como os glicãs, a ureia capaz de reter água na pele. São ingredientes que fazem parte do mundo de um dermatologista na sua luta contra a tendência natural, que é o desgaste, o envelhecimento, a lesão na pele. E termos em mente também quem são os grandes vilões. Os grandes vilões são o cigarro, o sol e o estresse. Esses três. Doutora Lígia, eu vou ter que fazer um intervalo, mas vou voltar para um assunto importantíssimo. Eu não posso deixar a doutora Lígia sair do programa sem falar desse assunto. Celulite. Pula, esse é um assunto que preocupa as mulheres. Posso fazer o intervalo? Vamos lá. Então tá bom. E você, nosso telespectador, já voltamos já.